As imagens foram permitidas somente na missa de encerramento do cursílio realizado na Casa de Formação Frei Policarpo, em Pato Branco. Depois de um final de semana fechados em profunda reflexão e oração, os jovens foram recebidos pelos familiares na celebração final. Ao todo, 64 jovens da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão participaram da 32ª edição do cursílio feminino. O cursílio tem por missão propagar Jesus Cristo e levar os jovens, levar todas as pessoas a serem fermento e sal, luz no mundo, isto é, tornar o ambiente onde se vive, agraciado por Deus e pelo Espírito Santo. Durante a celebração, momentos de profunda vivência e expressão da fé e muita emoção. Há uma semana foi realizado o cursílio masculino para jovens. É a juventude que é convocada e se prepara para evangelizar em seus ambientes de vida. São jovens que estão ansiosos pela divulgação, para falar de Jesus Cristo em seus ambientes. Então, o nosso principal objetivo é levar Jesus Cristo nos ambientes onde nós vivemos. De acordo com Frei Micael, assessor eclesiástico do cursílio da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, o movimento é integrado à missão da igreja. Não é algo à parte dentro da comunidade cristã. Vivermos na comunidade anunciando a boa nova. Por isso, ser corcilista é uma graça de Deus. Todo batizado é chamado a viver esta experiência com Jesus Cristo. De colores, viva a vida. De�os, viva a vida. Música A CIDADE NO BRASIL